A bolsonarista Um dia normal Um dia normal Hoje eu não obedei de ter os bolsonaristas Bolsonarista Vocês bolsonaristas Bolsonarista Você é Lula Você é Lula ou Bolsonaro? Fala aí Não, fala aí pra mim Fala aí, não, você vai falar se você é Lula ou Bolsonaro Se você me morder Você é bolsonarista? Me mordeu Você é bolsonarista? Me morde de novo pra provar Ah, eu é bolsonarista Faz o L 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 Você tem que ser Lulista Você tem que ser Lulista, cara Lulista Não, bolsonarista Faz o L Faz o L Faz o L Ai, ai Meu Deus do céu Vou dar o pé daqui Vou dar o pé daqui Você é bolsonarista? Ei, que medo Esse é o bolsonarista Ô, bolsonarista Ô, bolsonarista Esse é o bolsonarista, hein Vou ficar aqui atrás Vixe, ela me viu Ela me viu Agora eu vou dar o pé Ai, ai Ai, ai Meu Deus Ai, corre Meu pai amado Corre, corre Corre, corre Corre, corre Mano, o que é isso aqui no chão? Mano, o que é isso aqui? Você está vendo? Você está vendo isso aqui no chão? Estranho Bolsonarista 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 Ela estava ali Ela é muito bolsonarista Bolsonarista Onde é que eu estou? Eu estou passando mal Ai Ai, ai Ai, socorro Socorro Vem O que ela está querendo? Essa bolsonarista Ela é muito mal Ela é muito mal Ela está querendo alguma coisa Você não vai vir aqui, bolsonarista Você não vai vir Você não vai vir Você não vai vir Você não vai vir Bolsonarista Eu estou com medo Sinceramente Sinceramente Estou com medo Ela vem pular em mim Ela vai pular em mim A qualquer momento A qualquer momento Ela vai pular em mim A qualquer momento É só Mitglia Eu sou o tênis Eu não vou vir Eu sou o tênis Eu não vou vir Eu sou o tênis Eu vou vir Eu sou o tênis Eu sou o tênis Eu sou o tênis Corre! 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 Game Over! Você perdeu! Para a bolsonarista.